Meus queridos, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, o Shiba Inu caiu ainda mais em 24 de novembro, quando seu apelo entre o Exército de Comerciantes de Varejo, que o ajudou a se recuperar em mais de 535% para um recorde no início deste ano, diminuiu. O preço do Shiba Inu caiu quase 60% depois de estabelecer o dito máximo em 28 de outubro, sinalizando que os comerciantes têm alocado ativamente seus lucros em Shiba Inu. Isso resultou ainda em uma queda substancial no instrumento de referência do Shiba de volumes Shiba e USDT na Binance, ressaltando em um fraco interesse de varejo. Ao fazer isso, a capitalização de mercado relatada do Shiba caiu para R$ 21,30 bilhões, de cerca de R$ 28,31 bilhões em apenas 5 dias, começando na sexta-feira. Os dados de pesquisa de palavras-chave do Google também mostraram interesse em declínio nos mercados de Shiba Inu. Com a sua pontuação em um período de 12 meses, caindo de 100% para 20%, muito em linha com a correção de preço de 60% do Shiba. Alex Kruger, um analista de mercado independente, referiu-se à queda do Google Trends para a palavra Shiba Inu como um sinal de que o token atingiu o topo, ou seja, o início de seu ciclo de baixa. A última onda de vendas no mercado de Shiba empurrou seus preços abaixo de um suporte crítico inclinado para cima, a linha de tendência Velvet, desencadeando seu potencial para sofrer novas quedas. Por exemplo, os níveis definidos no escopo do gráfico de retração Fibonacci, traçados a uma oscilação baixa, forneceram pontos de entrada e saídas potenciais conforme o preço do Shiba tendia para baixo. Para compensar os temores de venda no mercado Shiba, está a ocorrência de uma configuração potencial de bandeira de alta. Em detalhes, o preço do Shiba tem tendido mais baixo dentro de um canal inclinado para baixo desde o topo em 28 de outubro. O canal mais ou menos parece uma bandeira de alta, um indicador de continuação de alta que aparece como uma fase de consolidação após um forte movimento de alta. Normalmente, os traders colocam sua meta de alta em um comprimento igual à altura da tendência de alta anterior, chamada de mastro, antecipando que o instrumento irá quebrar acima da faixa da bandeira com volumes mais altos. Como resultado, o Shiba tem potencial para subir a altura de seu mastro. Bom pessoal, Shiba Inu é uma moeda que não apresenta grandes promessas, mas ao mesmo tempo cumpre o que promete. Infelizmente, não é um ativo maduro ainda, pois o seu preço oscila bastante. E é óbvio que todo mundo quer lucrar, mas ninguém quer perder. E entrar num ativo como esse pode trazer um lucro absurdo, mas proporcionalmente é um risco gigantesco. Obrigado. 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 Obrigado.